Vamos fazer borboletinha de tecido com imã e nós vamos precisar de cola, eu uso essa cascores aqui, da cascola, vamos precisar de uma tesoura, um pincel que já está sujo com cola, um pincel para passar a cola e a parte superior daquelas embalagens de doce, bolo que costumamos comprar. Para remover, se tiver alguma mancha de fita adesiva, basta você deixar de molho ou limpar com acetona, tine, eu costumo deixar de molho na água sanitária e sabão em pó nessa mistura, aí fica bem limpinho. Depois é só lavar para remover o sabão e deixar secar. Então você vai pegar uma borboletinha de tecido, a cola e com o pincel passar em cima do desenho da borboleta, opa, no tecido. Todas as partes. Eu recomendo você não cortar a borboleta no formato certinho antes de colar, porque senão vai desfiar o tecido e danificar assim o trabalho, né? E não vai ficar perfeito, vai ficar feio. Depois que passou cola em toda a borboleta, pega a embalagem plástica, coloca em cima e com o próprio pincel você pode grudar. Verifica se colou direitinho, olha, não colou, ficou algumas marquinhas. E para evitar isso, você passa o dedo, né? Atrás, para colar bem direitinho, para não deixar nenhuma bolinha de ar, para ficar perfeito a sua borboletinha. Passou, ficou perfeito aqui do outro lado. Pronto, agora é só esperar secar. E depois que estiver sequinho, você com a tesoura vai recortar a borboletinha. Recorte bem na marca do desenho. Então, depois de recortada, vai ficar assim perfeito. Aí você pode passar um marcador de CD, aliás, uma caneta de CD, para ficar mais pretinho aqui a antena. Aí fica assim, bem lindinho. Basta grudar o ímã com a mesma cola que utilizou para o tecido. Se você desejar, você pode passar um verniz, para impermeabilizar, para evitar que pegue muita poeira. E assim está pronto. A sua borboletinha.